Irmãos, quero saudar a todos vocês, na paz de Deus, graça e paz e outras saudações bíblicas usadas pelas igrejas. Bem, tema do vídeo. Os anciães estariam escondidos nessa pandemia? O que eu quero, irmãos, focar aqui? Os anciães, irmãos, todos eles são do grupo de risco. Todos, praticamente 90%. Porque eles estabeleceram uma idade para ser ordenado ancião. Agora não mais, mas antigamente isso era rígido. Que a pessoa a menos de 60 anos não ia para ancião. Depois de um certo ano aí, começaram a flexibilizar isso. Aí pessoas 30, 32, Cláudio Marsola, por exemplo, foi ordenado com 32 anos. E já faz bastante tempo. Mas, na maioria das vezes, regra, né? Eles são já de idade. Para chegar lá no ancião do conselho, irmão, tem que ter mais de 70. Porque o ancião chega no conselho depois de 30 anos de ancião. Então, vê aí. Se ele foi ordenado com 30 anos, 32 anos, ele vai chegar no conselho mais, por idade, lá com 60, 60 e pouco. Mas o que eu queria dizer? Não sei aqui no estado de São Paulo. Porque está tendo culto online. Então, a irmandade está sendo aí atendida através do culto online. Pelo menos na pregação de palavras. Mas estou falando em outros estados. Estou sabendo de outros estados. Tem estado aí que o ancião está escondido. Os anciãs estão escondidos. Eles não estão fazendo mais nada. Porque eles são de idade já. Grupo de risco. Eles não estão indo visitar enfermo. Eles não estão indo fazer unção. Eles não estão indo, entendeu? Fazer uma visita. Dar um apoio para a pessoa que está lá com problema. Eles não estão indo mais. Não dá para fazer mais nada pela idade deles. Não pode sair de casa. Entendeu? Então, o que eu queria dizer? Estou sabendo de alguns estados aí. Irmãos que têm me falado. Que os anciãs estão escondidos. Não atendem mais telefone. Não atendem telefone para não ir atender. Entendeu? Atender um funeral. Atender uma ordenação. Ou atender lá. Ordenação não está nem tendo mais, né? Por enquanto. Mas atender lá um doente que precisa de um monção. Entendeu? Então, praticamente a irmandade está abandonada. Desse trabalho, irmãos. Desse trabalho do pessoal que tinha. Que tem que ser feito. A irmandade está abandonada. Os anciãos só estão fazendo culto online. Estão achando que esse culto online aí é... Ele basta. E não basta. Precisa de atendimento. E obra da piedade. Obra da piedade. Os irmãos da obra da piedade estão atendendo a irmandade como? Se os diáconos são tudo acima de 60, eles estão saindo para atender a irmandade? Como que eles estão atendendo a irmandade? O que eu queria dizer? Os anciãs, irmãos, tem que mudar a tática. Eles têm que colocar anciãs jovens no atendimento. Comece a colocar aí ancião de 30, 40 anos aí no atendimento. Entendeu? Para não dar esse problema. Veja bem. Os anciãs, quando abrir as igrejas... Quando abrir as igrejas... Os anciãs vão poder atender o culto? Fala para mim. Porque isso aí vai ser aberto, irmãos, em várias etapas. Ok? Agora vai ser a primeira etapa. Eles vão abrir alguns serviços aí. Mas os idosos não vão poder sair de casa. Né? E os anciãs não vão poder sair de casa. Por que eles não estão querendo reabrir a igreja? Porque eles não vão poder atender culto. E eles vão ter que pôr outros a atender culto. Então, eu dou uma dica aí para o ministério. Vejam isso já. Façam uma equipe de atendimento. da irmandade com pessoas até 40, 50 anos. Escolham diáconos até 40, 50 anos. Escolham jovens. Cooperadores de jovens ou cooperadores de adultos. Nessa faixa de idade. Para eles ir atender a obra de piedade. Ir atender um são. Ir atender oração. Não sei, irmãos. Dar um apoio. Fazer uma oração para uma irmã, para um irmão. Entendeu? Telefonar para uma família que está lá com problema. Ou você não tem que dar esse atendimento na irmandade. Entendeu? Procura saber o irmão que está lá com problema. Família que teve caso de coronavírus, irmão. Dá um apoio. Liga lá. Faz uma oração para o telefone. Já que você chegar à conclusão que a internet é essa beleza toda. Que a internet é isso tudo. Vai lá. Faz uma oração pela internet. Dá para fazer um são pela internet. Faça lá uma oração pela internet. Passa a fazer isso. Porque os anciãs, irmãos. Acima de 60 anos. Eles vão ficar ilhados. Eles estão escondidos nos outros estados. Sei de estar. Não vou falar qual é o estado. Porque eu não quero comprometer o irmão que me dê a informação. Mas tem estado aí que eles estão escondidos dentro de casa. Não estão fazendo nada. Nem culto online, nem nada. O irmão que está simplesmente abandonado. Então, ministério, vamos ver isso aí? Vamos ver isso aí, ministério? Vamos dar instrução para os anciãos dos outros estados aí? Para fazer culto online também? Por que é só São Paulo? É só São Paulo que está fazendo? Hein? Vocês estão fazendo para o Brasil inteiro? Por que o Paraná não pode fazer? Rio Grande do Sul não pode fazer? Por que o ancião de cada estado não pode fazer? Gostaria que vocês me falassem aí. Se escutam online aí. Eu não tenho visto. Tenho visto só do Brás. Sabe? Só existe o Brás e São Paulo. Não tem mais os outros estados. Aí não tem mais. Liberem o ministério. Liberem aí para pessoas de outros estados fazer culto online também. Os anciãos de cada estado. Façam culto online para a sua região. Atendam a Irmandade por telefone lá. Façam uma oração por telefone. Façam uma oração por telefone. Entendem? Já que tem que fazer. Já que vocês aceitaram. Já que vocês descobriram. Depois de 100 anos vocês descobriram que a internet é a melhor coisa que existe na face da terra. Né? Então aproveitem. Então agora já que vocês liberaram isso. Façam pela internet. Procurem ministério da congregação. Procurem solucionar isso aí. Vejam isso aí. Como que estão os outros estados. Não é o Brás que manda no Brasil inteiro? Não é? Se é o Brás que manda no Brasil inteiro. Vocês tem que ensinar, aconselhar, administrar o Brasil inteiro e o exterior. Sei que nos Estados Unidos está sendo feito. Na Espanha e em outros lugares está sendo feito. Mas e no Brasil? E nos outros estados do Brasil? No Paraná está tendo culto online? Em Minas? No Rio Grande do Sul? Na Bahia? Como que fica? Então o que eu quero falar para vocês? Dos membros da congregação. Vocês não são proibidos de fazer culto online não. Membro da congregação. Faça um culto online na tua casa. Faça um culto online e põe na internet. Você quer pôr aqui no meu canal? Pode mandar. Pode mandar que eu ponho no meu canal. Tá? Meu canal aqui, irmão, não é proibido não. Botar vídeo de outras pessoas. Meu canal aqui, sabe? Eu faço para vocês. O canal aqui é de vocês. Se eu ganho dinheiro, deixo de ganhar dinheiro. Isso está pouco me importando. Eu quero servir a vocês. Quero servir a irmandade. Quero passar para vocês a verdade que esconde de vocês. Tá? Tem muita verdade que esconde de vocês. Estou com um caso aqui. Estou com um assunto aqui. Que eu tenho certeza que 99% da congregação não sabe que eu vou fazer um vídeo aqui amanhã. Então fique aqui comigo. Ok? E anciãs, não se escondam não. Entendeu? Isso sabe por que está acontecendo isso? Porque vocês puseram essa regra aí de botar gente acima de 60 anos para mandar aí. Então, irmão, põe sangue novo aí. Põe cooperador de jovens. Não é o Espírito Santo que opera? Não é o Espírito Santo que usa as pessoas? Então o Espírito Santo vai usar o jovem, como usa o Claudio Marçola, como usa o Salvador e outros aí. Ok? Então é isso que eu queria passar aí. Recebi informação que em outros estados, os anciãs se esconderem dentro de casa e não querem atender mais nada, nem atender telefone. Ok? Então, está aí. Está feita aí a... Está feita aí essa... Não digo denúncia, mas... Estou falando isso aí para que as pessoas tomem providência. As pessoas responsáveis aí nessas regiões. Anciãs mais velhos aí dos estados. Façam vocês também em culto online. Por que que não podem? Mais velhos do Paraná, mais velhos aí de Minas, Pernambuco, sei lá. Fazem aí culto online. E mandado a congregação, façam culto online. Sabe? Vocês também podem. Não podem fazer culto online? Podem. Aí vai aparecer muito pregador de palavras aí. Aparecer muita gente para substituir essas pessoas que estão indo embora. Está indo embora muito ancião, muito irmão do ministério. Vai precisar substituir. Entendeu? Tem que aparecer os donos no meio do povo. Fiquem na paz de Deus. Estarei aqui de volta. Assim que o Senhor o permitir. Paz e graça. A paz de Deus. A graça do Senhor Jesus. Esteja em todos os corações. Até a próxima. Dê um clique aí. Inscreva-se no canal. Amém? Amém?